Oi pessoal, tudo bem? Eu queria que vocês me contassem uma coisa. O que é que vocês sentem quando ouvem a palavra solfejo? Desespero ou tristeza? Calma, não precisa se desesperar. Hoje a gente vai desmistificar o solfejo começando pelas notas. É doce, 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 Capital e Grande São Paulo. E afinal de contas, o que é solfejar? Solfejar nada mais é do que cantar com o nome de nota uma melodia proposta. E não é difícil, é só seguir alguns passos básicos. Vamos começar lembrando a sequência do nome das notas? A gente vai fazer a sequência subindo, ou seja, ascendente, e depois descendo, ou seja, descendente. Vamos fazer junto? Então, fala a nota junto comigo e acompanha o gesto da minha mão. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora descendo. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Lembrando que a gente pode começar a sequência a partir de qualquer nota, mas a ordem vai ser sempre essa. Vamos começar do ré. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. E descendo. Ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Vamos começar do mi agora. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. E descendo. Fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Vamos começar do fá agora. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. E descendo. Fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá. Agora começando do sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. Começando do lá. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. E se a gente descer. Lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. E para terminar, a gente começa do si. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Descendo. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. Vamos fazer mais um exercício. Toda vez que eu falar nota dó, a gente bate uma palma. Então vamos começar. Dó, dó, ré, dó, ré, dó. Dó, ré, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Mesma coisa agora. Descendo. Dó, 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 si, dó. Dó, si, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, sol, lá, si, dó. E a gente pode fazer vários exemplos de sequência. Por exemplo, se a gente começar do dó e pular a nota que vem em seguida e falar a próxima. Então, dó, dó, mi, sol, si, ré, fá, lá, dó. E se a gente pular duas notas? Dó, dó, fá, si, mi, lá, ré, sol, dó. E pulando três notas? Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó. Enfim, muitas possibilidades. Tudo isso para a gente não esquecer o nome das notas. Lembrando que você sempre pode voltar o vídeo e fazer todas essas sequências novamente, até decorar. Reparem que quanto mais a gente sobe, mais agudo vai ficar. E quanto mais a gente desce, mais grave vai ficar. Isso é muito importante, especialmente na hora que a gente começar a observar as notas na partitura. Mas, isso é assunto para o próximo vídeo. Então, não percam a próxima aula, porque a gente vai começar a encontrar as notas na nossa partitura. E isso é fundamental para a gente poder solfejar. Escreve aqui nos comentários se você conseguiu fazer os exercícios, se você teve dúvida. A gente pode te responder. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todas as nossas novidades e dar o seu like. Até mais! E aí E aí Obrigado.